Sinto muito em te avisar, mas acho que cê tá gostando Tô tirando o seu sono, nem tá disfarçando mais Abra a geladeira pra pensar, olha cem vezes pro seu celular Coração tá coçando, mas não quer falar Cê fala que não, mas é cada suspirada que cê dá Não dá mais pra mudar o que tá feito, nem sempre o amor é perfeito Cada tipo de amor vem de um jeito, chega a acabar com dois pés no peito Não dá mais pra mudar o que tá feito, nem sempre o amor é perfeito Cada tipo de amor vem de um jeito, chega a acabar com dois pés no peito E cê só bateu do lado esquerdo, entra e faz bom proveito Sinto muito em te avisar, mas acho que cê tá gostando Tô tirando o seu sono, nem tá disfarçando mais Abra a geladeira pra pensar, olha cem vezes pro seu celular Coração tá coçando, mas não quer falar Cê fala que não, mas é cada suspirada que cê dá Não dá mais pra mudar o que tá feito, nem sempre o amor é perfeito Cada tipo de amor vem de um jeito, chega a acabar com dois pés no peito Não dá mais pra mudar o que tá feito, nem sempre o amor é perfeito Cada tipo de amor vem de um jeito, chega a acabar com dois pés no peito Não dá mais pra mudar o que tá feito, nem sempre o amor é perfeito Cada tipo de amor vem de um jeito, chega a acabar com dois pés no peito Não dá mais pra mudar o que tá feito, nem sempre o amor é perfeito Cada tipo de amor vem de um jeito, chega a acabar com dois pés no peito E cê só bateu do lado esquerdo, entra e faz bom proveito E você só bateu do lado esquerdo, entra e faz bom proveito